Bem-vindos, bem-vindas. Essa pergunta é muito simples, muito prática. Porém, a resposta para ela pode trazer reflexões bem profundas. E é o que eu espero que você aproveite desse vídeo. O ser humano tem várias características, várias delas. Mas tem uma em particular que impacta muito a nossa vida, que impacta muito o nosso modo de ser humano. Desde os primórdios da humanidade, essa característica se manifestou e foi muito útil. Uma época de escassez, de dificuldades. Na hora que você encontrava uma forma de fazer alguma coisa, vocês, nossos ancestrais, automatizavam isso e seguiam aquilo. Até que surgisse algo diferente que fosse capaz, o suficiente, de alterar. Isso, né? De alterar. Isso gera uma vantagem competitiva muito importante. Porque você está andando lá pela selva, pela savana, pelo deserto. Você vê alguma coisa, você corre. Você não vai parar para ver o que é, para pensar. É uma reação instintiva que foi desenvolvida. Como uma preservação. Encontra um outro ser humano, há uma reação pronta para ver como reagir. Porque nossa mente é preguiçosa. Nossa mente é preguiçosa. Com a desculpa de poupar energia, porque o cérebro gasta muita energia. Com a desculpa de se preservar, de obter garantias. Nós estamos sempre buscando isso em todas as áreas. A nossa mente escolhe um determinado caminho e segue por ele. Até que alguma coisa aconteça. Razoável intensidade que nos faça mudar. Então, é uma característica humana, não boa nem ruim, com suas vantagens e suas desvantagens. Mas, que atualmente, ela se torna um pouco complicada, porque ela é muito limitante. Então, vejam, eu passei por muito tempo definindo o reiki, o suí, como uma técnica de cura por imposição de mãos. Aprendi assim, ouvi assim, lia-se, internalizei e segui. Mas, num determinado dia, num determinado momento, alguns questionamentos, algumas ponderações, me levaram a questionar isso. Como assim uma técnica de cura, né? Como assim? Se você tem um problema, uma doença, você toma um remédio e você cura. Se o remédio não resolve, você busca um outro remédio. Aquele remédio sai de linha, as fábricas, as empresas alteram, modificam, melhoram, e vai resolver o problema. Mas aí você aplica o reiki numa pessoa que tem algum problema, e a pessoa continua com o problema. E aí eu me pergunto, mas que técnica de cura é essa? Que hora funciona, hora não funciona? Então, dentro de um pensamento que é muito dentro de um paradigma materialista, onde estraga uma coisa, você troca ela e ela volta a funcionar, ela volta a ter utilidade, o reiki não pode ser definido como uma técnica de cura. Porque a hora ele funciona, a hora ele não funciona. Então, nós precisamos alterar esse escopo e nós precisamos inserir um paradigma holístico. E dentro do paradigma holístico, o reiki é uma técnica de cura e o reiki funciona sempre. Só que dentro do paradigma holístico, esse funcionar sempre, esses resultados que o reiki sempre nos oferece, ele precisa ser entendido diferente, precisa ser pensado diferente, precisa ser mais amplo, precisa buscar causas, precisa buscar origens e uma amplitude que nós não estamos acostumados a fazer. Porque o nosso cérebro, nossa mente, nossa mente modela o nosso cérebro para que ele seja preguiçoso. e a nossa mente repete essa preguiça. Então, a gente se acostuma com aquela definição e segue com ela. No momento em que eu me confrontei com algumas evidências, alguns parâmetros, algumas ideias, eu remodelei. Então, defini o reiki como uma técnica de poder pôr em posição de mãos, legal, dentro de um paradigma holístico, faz todo sentido, funciona, legal. Dentro do paradigma materialista, não. Mas ainda era pouco, ainda era pouco. Essa cura, ela fica estranha. Então, eu também passei a definir o reiki e o sui como um sistema, ou seja, um conjunto de práticas, de técnicas, de orientações, de ações, de rotinas, que promovem, cura, que promovem, despertar, que promovem o desenvolvimento do ser humano, que podem nos levar a uma transcendência. Dessa forma, a definição do reiki cresceu, encorpou, ficou consistente, coerente, mas ela é uma definição mais complexa. Se você perguntar para um reikiano, hoje a maioria deles vai ficar com a primeira versão, técnica de cura para a posição de mãos. Talvez os meus alunos estejam trabalhando já com essa questão de sistema, de energia e tudo mais. Legal. Então, houve um momento de um certo enxerçamento na definição e eu busquei caminhos, alternativas, consegui ampliar isso, consegui redefinir um pouco aquela definição original. Legal, estava tranquilo. E aí, entra em ação essa tendência da nossa mente de preguiça, está bom assim, vamos adiante, tem outras coisas para fazer, tem outras coisas para preocupar, não vamos abordar nada de mais. Só que recentemente acontece um evento desses que nos fazem repensar. Eu participei de um congresso em São Paulo, em Marília, na Unesp, com a BP Reiki, Associação de Praticantes de Reiki, e saiu uma crítica de uma pessoa que eu nem lembro quem é. Ela circulou para a internet alguns dias antes do evento e foi muito bom porque promoveu o evento, chamou a atenção das pessoas para que o evento estava acontecendo. Mas o autor traz uma série de considerações totalmente equivocadas, infundadas, muito achismo, pouco método científico, pouco científico a postura dele, pouco educada também a postura dele em alguns momentos. Mas ele faz ali uma definição muito importante porque ele diz que o Reiki é uma doutrina. O Reiki é uma doutrina. E aí eu parei para pensar, um Reiki é uma doutrina? Puxa, interessante. Interessante a afirmação. É claro que a gente recebe aquela informação e vai maturando essa ideia. Pelo menos eu faço assim com as coisas que valem a pena. E pensando, ponderando por esses dias, estava relembrando isso, eu percebo dentro de mim essa complexidade de que essa definição ela é possível, é verdadeira, mas ela traz certas contradições, ela traz certos resultados, certas conclusões que são complicadas. porque doutrina em si não é uma coisa ruim. A doutrina é um conjunto de ideias, de conceitos, de parâmetros, de práticas, de técnicas que são úteis, que são organizadas pela nossa mente, são criadas por ela para tornar a nossa atividade mais prática, mais... com bons resultados. Com bons resultados. Então, as doutrinas em si são interessantes, tem o seu lado bom. Nós podemos falar de uma doutrina cristã, de uma doutrina hindú, de uma doutrina islâmica, nós podemos falar de uma doutrina jurídica, um ordenamento jurídico que rege como que o advogado, como que o juiz procede, encaminha esse trabalho. A gente pode falar de doutrina em termos de filosofia, então tem a sua utilidade. Essa ideia, esse conjunto de informações, de práticas e técnicas. Mas doutrina também traz um viés negativo. Infelizmente, era esse viés que a pessoa queria trazer no texto. Condenando o rei que condenando a prática tentando depreciar uma coisa. Porque, quando a gente fala em doutrina, a gente fala em doutrinar. E aí que mora o perigo. Porque o doutrinar é você convencer o outro. É você enfiar a água abaixo do outro, empurrar dentro da cabeça dele um conceito, uma crença, uma ideia, um conjunto, e assim por diante. Que é a doutrina. É fazer com que a pessoa que chega entre dentro de uma caixinha se encaixa ali em cima. Então, doutrinar sempre traz um viés negativo, sempre traz uma conotação ruim. Em qualquer lugar do planeta que você falar, você vai ser doutrinado, não, não, não. A maioria das pessoas vai fugir, vai tentar escapar. doutrinar vai lembrar de seita, que é uma coisa ruim, vai lembrar de fundamentalismo religioso, que é uma coisa ruim, fundamentalismo político, esquerda e direita, com suas doutrinas, e isso é ruim. Eu creio que para boa parte da humanidade. É claro que tem aqueles que são fundamentalistas por natureza que vão adorar ser doutrinados. É o que eles estão esperando. Mas a doutrinação, quando alguém pega alguma coisa, coloca dentro da gente e a gente tem que seguir aquilo, somos quase hipnotizados por aquilo, a gente segue aquela doutrina ou então você cai fora. Você não é aceito. Legal. E doutrinar é exatamente o contrário do que eu ofereço no canal. É exatamente o contrário do que eu ofereço aqui. O que eu ofereço aqui são informações, são ideias, são conceitos, são partilhas da minha experiência para educar. E educar não é colocar uma viseira em você e só aquilo serve, só aquilo funciona, só aquilo é bom. Educar não é prender você dentro de um conceito. Tanto que eu não me prendi dentro da definição original do Requis. ampliei ela e estou questionando neste momento. Então, educar é libertador. Só que o educar dá trabalho. Doutrinar dá trabalho, dá, mas é mais fácil, é mais prático, está pronto ali o pacotinho, você só tem que encaixar o pacotinho na pessoa e a vida segue. Pronto. O outro se encarrega de se adequar às doutrinas. educar, pensar, questionar, discordar, argumentar dá trabalho. E aí a gente esbarra no problema da nossa mente, que é preguiçosa. Então, é mais fácil para o ser humano ser doutrinado do que ser ensinado, do que ser educado, ou ser ensinado a pensar, a ser coerente, a estar presente, a despertar. Então, as pessoas não gostam. A nossa mente não se encaixa nessa ideia. O próprio paradigma holístico, onde você procura as causas, não é bem aceito. Porque você está dando de carro, você fura o pneu, você troca o pneu. Legal. Dentro do paradigma holístico, materialista, desculpem, está pronto, está resolvido, furou o pneu, trocou e segue a vida. Há outras coisas mais importantes que vai fazer. Dentro do paradigma holístico, você tem que pensar, mas por que furou o pneu? O que aconteceu que aquele pneu furou? Foi na estrada, tem a minha condução ao volante, desgaste, o que causou o pneu furar? e isso a nossa mente não gosta. Está pronto, está ali, o paradigma, o materialista resolve, trocou o pneu, toca o barco, tem mais coisas para fazer, tem mais diversão pela frente. O doutrinage se encaixa nessa característica humana. Está pronto, aqui é um conjunto de regras, padrões, conceitos, ideias, você só tem que se adaptar aqui, se encaixar e você segue a vida. Você não pensa, você aproveita. É vantajoso, é útil, é interessante, é benéfico? Você vai. Se não for, você solta, vai para o motor do trem. Então, a nossa mente continua, desde sempre, a buscar esses atalhos, esses saltos quânticos, porque é mais fácil, mais prático e a gente tem mais coisas, coisas muito mais importantes. Pelo menos, a nossa mente pensa que são mais importantes. Então, se a gente for chamar o Reiki Sui de doutrina, ele é uma doutrina, porque ele tem regras, ele tem práticas, ele tem ações, ele tem definições, ele tem conceitos, ele tem padrões que encaixam na definição de doutrina. E a atuação de alguns mestres em Reiki, muito regrados, muito ordenados no pensamento, às vezes até com um pouco de falta de paciência, eles organizam o Reiki e é isso, segue. A minha visão não encaixa muito, com isso, uma visão um pouco diferente. E aí eu entro um pouco em conflito com essa questão de doutrina, de chamar o Reiki Sui de doutrina. Porque no meu ensino do Reiki, e aí é ensino, é educação, não é doutrinação, é ensinar o aluno, o iniciado, o futuro Reikiano, a pensar, a usar, a estar na desperta pela lucidez e coerência, eu recomendo. Eu recomendo. Então, alguns mestres em Reiki, imposição de mãos, façam imposição de mãos, façam imposição de mãos, façam imposição de mãos, façam imposição de mãos. faz assim, doutrina. Eu recomendo que você aplique Reiki com a mão em concha, sem tensão, tranquilo, recomendo. E em base, por quê? Porque quando você pega a mão em concha, todos os pontos de energia da nossa mão se unem como se fosse um só e o fluido Reiki é mais fácil, mais prático. Não é questão de potente, de eficiente, de mais forte. Não, mais prático. Mas eu digo, recomendo que você faça isso. Esse recomendar muda. Você deixa de ser doutrina, de doutrinar para ensinar, para educar. Porque o aluno vai me perguntar, mas Luiz, o outro mestre diz que é assim. O outro mestre diz que é assim. Eu vou respeitar o outro mestre e vou dizer assim. É a recomendação dele. Não, mas ele diz que é só assim, se não for assim não funciona. Por favor, eu discordo e eu peço um embasamento para o outro mestre. E aí, esse aluno volta para o outro mestre e pergunta mais qual a base disso? Mestre, por favor, me explique. Não, é porque é. Doutrina. Doutrina. Direito do mestre? Direito do mestre, claro, com toda certeza. Não tem paciência de explicar, não está com vontade. já explicou 500 vezes, não aguenta mais, então diz, é porque é, é porque eu estou mandando e pronto, acabou, senão tu não faz comigo, procura outro. Vire-se. Ingesta. Reduz. Simplifica demais. Então, quando eu me proponho a ensinar o reiki, me proponho a educar os reikianos, porque aí o reikiano vem, ah, eu vou aplicar reiki assim, vou aplicar reiki assim, vou aplicar reiki assim, e eles me perguntam, eu não vou cercear o direito dele, eu vou dizer, eu recomendo assim, por isso, por isso, por isso, por isso, você escolhe. Então, quando a gente pensa se o reiki, o suí, é uma doutrina, é preciso muito cuidado, porque, de uma certa forma, ele se encaixa numa doutrina, na definição, e não tem problema algum, assim como não tem problema algum uma doutrina jurídica, uma doutrina filosófica, uma doutrina religiosa, não tem. É a definição, é um conjunto ali, coisa e tal, legal. Os problemas começam a surgir quando a gente começa a interpretar a doutrina de uma maneira diferente, de uma maneira talvez equivocada, talvez confusa, talvez distorcida. Os problemas começam a surgir quando você quer empacotar o outro, quando você quer cercear o outro, quando você quer dominar o outro, e você doutrina o outro para isso. então pode ser perigoso definir o reiki como uma doutrina, principalmente quando você consegue encaixar muita gente do meio reikiano na doutrinação. E a doutrinação, no meu entendimento, não tem nada de bom, nada de útil, nada para contribuir. Prefiro sempre compartilhar, ensinar, educar, recomendar. E aí nós temos essa dificuldade. Quando eu li o texto, eu me senti ofendido. Me senti ofendido porque a ideia que passa é de doutrinação, é de cerceamento, de limitação. Não é uma definição de um reiki como uma doutrina, como você define um ordenamento jurídico como uma doutrina, e não é com esse aspecto positivo, tranquilo, sereno, da definição de doutrina. É tendendo para o aspecto da doutrinação, e doutrinação com esse significado maligno, jocoso, sarcástico, irônico, e assim por diante. Então, embora eu precise concordar, porque o reiki, enquanto um sistema de energia, ele é uma doutrina energética, ele é uma doutrina filosófica, não é religiosa, o reiki não é religião, mas se encaixa com uma doutrina filosófica, uma doutrina de técnicas, de práticas, de um sistema de energia com as suas características e tudo mais. Agora, dado esse perigo de a gente cair em doutrinação, perigo que é real, perigo que é verdadeiro, porque ocorre, porque eu sei de mestres que atuam assim, eu sei de reikianos que incorporam essas questões do reiki, esse sistema, do reiki, o suí, de uma maneira muito rígida, muito firme, muito determinada, a gente cair na doutrinação, eu me recinto, eu não me sinto à vontade de definir o reiki o suí como uma doutrina. Eu não me sinto à vontade. É uma possibilidade, mas que você precisa, porém, todavia, contudo, você precisa trazer esses aspectos. e aí entra um pouco também, é claro, a tendência natural da nossa mente, da minha mente, de buscar caminhos mais práticos, atalhos, saltos quânticos, de seguir por um caminho que, porque, quando o novo reikiano surge, o curso de reiki em si, ele já é reduzido, ele já é pequeno em carga horária para muito conteúdo. o novo reikiano se vê frente a um mundo novo, de possibilidades, de práticas, de técnicas, de benefícios, e há muita coisa para a gente ensinar, para a gente internalizar, para a gente aprender. Se você começa a entrar e trazer essas definições que levam a questionamentos e a possibilidades que vão cerceá-lo, que vão fazer com que surja mais dúvida do que o tornar-se reikiano já nos traz, eu vejo que é complicado. Agora, é preciso que isso esteja disponível para debate, para troca de ideias, para diálogo, para aceitação, para divergência, e que no momento em que o praticante de reiki já dispõe de informações, já internalizou algumas ideias, já automatizou elas, isso que é fundamental, já não há muita dúvida, que se estabelece uma base, que é um pouco complicado de se estabelecer uma base num reikiano novinho que está surgindo, que já está de tempo, mas chega um momento em que ele vai questionar, e ele deve questionar, porque o mestre deve puxar por isso, deve ensinar isso. Tá, mestre, mas como assim um sistema de cura? Se cura, não cura, cura, não cura, como é que funciona isso? Então aí, para aqueles que chegam nesse ponto, que não são todos, você vai trazer esses conceitos de paradigma materialista paradigma como é que vamos definir um sistema? Que energia é essa? Que energia é essa? Que energia é essa? A ciência prova, comprova, aceita, conceita. Então, tem mais alguma definição para o reiki? Podemos dizer que o reiki é uma doutrina, uma doutrina energética, uma doutrina espiritual, uma doutrina... Mas aí, Luiz, o que é doutrina? O que está envolvido com a questão de doutrina e doutrinação? E aí, talvez, o reiki não vai pensar, vai ponderar e vai fazer a escolha dele. Eu faço a minha escolha, eu não defino o reiki como uma doutrina. Não defino. Porque eu penso que falar em doutrina e não falar em doutrinação é inviável. É inviável. É inviável. É a mesma coisa que você falar em água e não falar que a água molha. Muito legal, a água ali, empacotada, empachotada, mas a água molha. E, dependendo de como essa água molha, você pode... Uma grita, uma pneumonia, você pode se afogar com ela. Então, falar em doutrina, falar que o reiki isso é uma doutrina e não falar que há essa questão da doutrinação que é inerente ao doutrinar e que é diferente de educar e de ensinar, eu não me sinto confortável, eu não me sinto embasado para dizer que o reiki é uma doutrina. Algumas pessoas vão gostar. Algumas pessoas vão gostar. A mente delas é uma mente muito retilínea, muito regrada, muito orientada, encaixou ali, encaixou ali, é a sete. E ela vai formar, esse mestre vai formar reikianos com aquela visão. Perfeitamente aceitável, perfeitamente aceitável. Eu me nego a formar reikianos doutrinados. Uma base da minha maneira de ensinar, da minha maneira de oferecer e de ver o reiki é como uma possibilidade de despertar, um caminho para isso. e para que isso seja verdadeiro, você ensina, você compartilha, você recomenda e você embasa as suas recomendações. Essa história de é porque é, é porque eu estou mandando, que houve muito na minha infância, na minha formação, comigo não ressoa de forma alguma. Mas nem todos os praticantes, nem todas as pessoas que chegam até... não, que chegam até o reiki, não até mim necessariamente, vão gostar de uma maneira de ensinar assim. Eu já dei aula de outras disciplinas e eu tive essa questão. Tinha alunos que não gostavam da minha maneira de ensinar. Eles queriam uma coisa certinha, pacotadinha, arrumadinha, cumprir, papapá, e seguir. É uma boa e velha tendência da nossa mente de buscar os pratos feitos, as comidas prontas, as... que está certo, que está funcionando e vamos que tem outras coisas mais importantes, as coisas mais interessantes, mais divertidas. Infelizmente, você repete o mesmo padrão nas outras coisas e a gente continua dormindo, a gente continua preso, a gente continua limitado, a gente continua dependente. E eu, de forma alguma, quero formar pessoas dependentes de mim ou da minha opinião ou das minhas ideias. Eu quero que elas experimentem, eu quero que elas façam delas mesmas laboratório. E aí, dizer que o rei que é uma doutrina, não, não, porque não há doutrinação. E aí, dizer que uma coisa é doutrina, mas excluir a doutrinação é muito simplista no meu entendimento, é muito irracional, porque na hora que você diz que é doutrina, você tem que doutrinar. Não dá para, não dá para separar. Ah, mas é só um pouquinho. Não importa se é só um pouquinho, ou se é muito, se a doutrina é muito exigente ou muito fácil. Não. É uma imposição, é um cerceamento. Então, eu opto por excluir essa definição de rei. Existem outras. Eu já encontrei algumas definições estranhas, interessantes. Algumas que nem mereciam abordagem. Essa merece, porque ela traz esse questionamento todo. o vídeo está longo, está interessante o assunto. Você pode olhar para você mesmo e identificar. E aí, cada reiqueno procura um mestre que vai se adaptar. Alguns chegam até mim porque gostam desse questionamento, dessas recomendações, dessa partilha. Alguns chegam até mim porque estão na transição. Estão querendo a doutrinação, estão querendo a rigidez ali, a definição pronta, mas já percebem que tem alguma coisa diferente, tem uma coisa que não está muito bem explicada. E aí, estão chegando até mim com resistências, com dificuldades. E tem muitos reiquenos que nem chegam até mim, que encontram meus vídeos e dizem, não, esse cara não sabe nada de rei. O que ele está falando? O que ele está inventando? Porque elas estão num ponto em que um mestre doutrinador, um mestre rígido, um mestre impositivo é o que elas precisam. Todas as possibilidades. acontecem, são justas, naturais, e eu não condeno nenhuma nem outra. Não posso. Porque se eu for ser um educador, se eu for ser um professor, se eu for ensinar e compartilhar e recomendar, eu não posso dizer que esses mestres estão errados. Eu preciso aceitar que eles têm a visão deles, a ideia deles. Eu não preciso, dentro desse meu respeito, concordar com eles. Não preciso gostar. Mas eu preciso reconhecer que existe, que funciona e que as pessoas estão felizes, ou tranquilas. Então, não vou aqui brigar com eles, ofendê-los ou desmerecê-los. Não. Muito pelo contrário. Tenho o maior respeito. Tenho o maior cuidado quando eu recebo alunos de outros mestres ou alunos que foram doutrinados pelos que leram nos livros, pelo que viram nos vídeos e vêm com essa doutrina e bate de frente com essa ideia que eu tenho de recomendação. Não, Luiz, mas não pode recomendar, tem que dizer fiel. Isso não é. Não posso fazer isso. Então, eu preciso ser fiel a esse espírito que me movimenta, essas ideias que me movimentam. mas que eu não posso chamar de doutrina por todos esses aspectos envolvidos, por todos esses perigos, por ser totalmente contrário a esse caminho que eu estou trilhando. De educar, de crescer, desenvolver e buscar um despertagem. Legal, pessoal? Espero que tenha sido útil, que vocês aproveitem alguma coisa que vocês ponderem, que vocês se observem e que vocês também respeitem tanto a minha opinião, o meu embasamento nisso tudo, quanto vocês diverjam, não concordam, não aceitem, não gostem. Isso é por diante. É tranquilo. Gratidão.